Início modalidades roquei em patins, sabíamos que não ia ser fácil, mas estamos muito fortes. Fotografia, global imagens que Lenkabstani, treinador do UFC Porto, comentou a vitória sobre o esporte nos oitavos de final da Taça de Portugal. Comentário ao encontro, como treinador é difícil desfrutar dos jogos, mas hoje, domingo, foi um grande jogo, bem jogado pelas duas partes. Os adeptos gostam sempre da quantidade de golos. Houve trabalho tático das duas equipas, com grandes pormenores individuais dos jogadores, não mereciamos ir para os pênaltis para fechar o jogo. Tivemos bastantes situações para alargar a margem, mas eles souberem sofrer, nós também, e em momentos extremos empatar o jogo. Primeira parte menos conseguida e mentalidade forte, jogamos bem, sabíamos que para passar hoje, domingo, tínhamos que ser melhores, não era vir aqui e esperar pelo jogo do esporte. Na primeira parte estivemos mal, faltava-nos algo e para encarar a segunda parte fomos contudo buscar os golos e a vitória. A nível mental estamos muito fortes e não fomos abaixo, sabíamos que não ia ser fácil e não foi. Elogios aos leões, o Sporting defende muito bem como está a mostrar nas competições. Um grande espírito de sacrifício defensivo e os remates morriam nos jogadores do Sporting. Temos a boa arma de meia distância, mas não é a única. Poderíamos ter marcado mais, mas estamos contentes. Vinhamos com o objetivo de romper o fator. Vem, vim, vim, vim.